Alô galera do canal Joias Florencio Chácara aqui à venda Na zona rural aqui de Palmares Lagedo, conhecido aqui Aqui galera Temos aqui Um ambiente de lazer Com piscina, mas está vazia Excelente local aqui Temos a piscina Catarata ali Vazão de uma para a outra Temos aqui Tipo de uns quiosques Que é a área de lazer Sítio Lagedo Zona rural de Palmares Pernambuco Temos churrasqueira Churrasqueira Chegada boa Estilo Chácara Tem vizinhos aqui também Ó, dá uma limpeza no sítio E tá, beleza Tem a casa aqui de Alpendre Sítio Lagedo Zona rural de Palmares Vou dar uma subidinha lá Para vocês verem Excelente chácara aqui galera O ambiente de lazer já pronto Tem a casa de Alpendre lá em cima Aqui galera Sítio Lagedo Zona rural aqui De Palmares Pernambuco Dá aqui galera Aproximadamente Dois hectares Três Mais ou menos Quase três hectares De manga carregada O sítio é muito bom aqui Tá com aspecto de abandono Mas dá pra ver que o porte dele é muito bom Aqui galera O proprietário pede 250 mil Mas tem conversa E tem troca Aceita troca em carro também E pega carro como parte do valor Excelente localidade aqui Chegada ótima Zona rural de Palmares Pernambuco Ativa o sininho galera Para novas novidades Todo final de semana E durante a semana também Estarei postando coisas boas Para vocês Aqui galera O rumo da propriedade Vai até Lá na frente Vou filmar a frente da casa Agora também para vocês verem Sítio Excelente Aqui na zona rural De Palmares Pernambuco Sítio Largedo Fica bem próximo Da BR galera Também O acesso é Excelente Aí galera Vai dar uma mobiada Ali para a gente ver O pulso artesiano Que tem aqui Bota água na mão Assim Água mineral Pulso artesiano Vai botar A caixa Aí Vai ficar famosa Aí Maguila de Serra Azul Aí galera Sítio Excelente Como assim Vocês estão vendo Aí o pulso artesiano Para você Encher a piscina Excelente Piscina Vou dar uma filmadazinha Mais de perto Aqui para vocês verem Dá para você Passar no meio Aqui Ó Excelente Área de lazer Aqui Serra Azul Palmares Pernambuco Sítio Lagedo 250 mil Proprietário Aceita Carro Como parte Do valor Eu vou dar uma filmadazinha Ali na casa Por fora Infelizmente ele não trouxe a chave Mas eu vou perguntar aqui também Quantos cômodos tem Aí galera Água Vendo o pulso Para ligar a bomba Chuveirão Excelente área Excelente área De lazer Galera Dá uma filmadazinha Aqui na chegada Casa toda cercada Todo sítio Todo cercado Portilha de fazenda Aqui ó Na chegada Excelente localidade Excelente Localidade Motivo da venda Aqui galera Que o proprietário Tem outras chacras Não está dando Conta de estar Zelando de muitos sítios Beleza Excelente casa também Viu Cacho d'água Aqui ó Excelente localidade Sítio bem aconchegante Aqui temos outra Casinha aqui Estilo de criar cachorra Alguma coisa do tipo Fogal A lenha Aqui Coqueiro Aqui galera ó Tem um alpendre Casa Excelente aqui A casa viu Dois quartos Sala, cozinha E banheiro Vê que vista Vê que visão Excelente aqui Dessa varanda Aqui você pega o coqueiro Da varanda mesmo Aqui Pertinho Pertinho Na rural de Palmares Pernambuco Excelente casa Um abraço a todos E vamos para o próximo vídeo Joelso Florencio Palmares Palmares Pernambuco E aí Pertinho E aí Olha lá E aí E aí E aí E aí O que é isso?